Oi pessoas lindas do meu canal, meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado, eu sou a Michele, hoje eu vou fazer para vocês um suco ice cítrico de tangerina com damasco, maravilhoso, vamos comigo na receita? Minhas amigas, o nosso suco ice cítrico de tangerina com damasco, a gente vai precisar de uma tangerina grandona, não é a pocã, é a tangerina, ó, de preferência compra selecionada, minha amiga, porque a qualidade dela é melhor, tem bastante caldo, o damasco você acha em bandeja ou até mesmo por quilo em loja de especiaria, esse eu compro no mercado, açúcar, aqui tem o equivalente quase a uma xícara, mas não usa tudo, é a gosto, porque tem pessoas que preferem o adoçante, meio litro de água e gelo. de primeira mão, minhas amigas, eu vou pegar uma tangerina linda dessa, eu vou descascar, para nós poder preparar, para nós fazer o nosso suco. Minhas amigas, esse suco ice cítrico de tangerina com damasco é maravilhoso, nesse calor agora, aqui do Brasil, que está chegando mais ainda, tem região aí que é bem calorenta, faz esse suco, até mesmo para vender na sua lanchonete, vai ser um diferencial. Dicas da Filadélfia, hein? Esse suco, quem tomou, jamais vai esquecer. Ó, minhas amigas. Aqui, minhas amigas, ó, você tira os gominhos da tangerina. Ah, Filadélfia, precisa tirar os bagaços? Não, não, não vai coar numa peneira. Essa receita para meio litro de água, se a sua tangerina for o grande, minhas amigas, é só uma, viu? Porque ela tem bastante gomo, ó. Ó o tanto de gomo que tem essa tangerina, ó. O damasco, minhas amigas, a gente vai usar sete damasco, olha. Ele vem assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete damasco. E agora nós vamos direto ao nosso suco, a esse cítrico de tangerina com damasco. Vou jogar tudo aqui no meu liquidificador, ó. O damasco, a tangerina. Eu vou colocar quatro pedras de gelo e vou pôr um pouco depois dele batido também, você pode pôr. Pode colocar o gelo à vontade, o tanto que você querer gelado. A água mineral. Um litro. Ah, minhas amigas, o açúcar eu vou colocar um pouquinho. Por isso que eu falei, ele é a gosto. Eu vou colocar cinco colherzinhas, você pode também adoçar depois com adoçante. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra meio litro de água. E aqui agora nós vamos bater. E aí E aí E aí E aí Minhas amigas, agora aqui numa vasilha você vai coar o seu suco. Aqui, minhas amigas, com a ajuda de uma colher, ó, vai ficar tudo o bagacinho da tangerina em cima, ó, e vai cair só o suco. Ó, aqui com a ajuda de uma colher você vai coar. Eu vou terminar aqui, pro vídeo não ficar longo, vou terminar de coar e volto com vocês. Ó, esse bagacinho você joga fora. Pronto, minhas amigas, aqui ó, é tudo bagaço, viu? Agora aqui sem libida e tá o nosso suco maravilhoso. Vou montar umas taças com suco. Pra montar esse suco, você vem com o gelo, coloca umas duas pedrinhas de gelo, ó. Aqui, minhas amigas, você coloca a quantidade de gelo que você quiser. Em cada taça, eu coloquei duas pedras de gelo, porque eu já coloquei gelo na hora de fazer. Aqui, você vai fazer uma decoração também no seu copo. Eu ensino decorar, porque muitos fazem pra dentro de casa e alguns fazem pra lanchonete, restaurante chique. Aqui, ó, você vai usar tua criatividade, ó. Vai cortar sua tangerina até na metade. Assim, ó. E aí, você vem aqui com ela aqui, ó. E a... o damasco, ó. Você vem, corta. Pronto. Agora, você vem com o teu suco. Ice cítrico. De tangerina com damasco. Maravilhoso. Também pra servir, você também pode colocar um canudinho. Fica maravilhindo. Minhas amigas, agora eu vou experimentar. Esse é o suco que eu fiz pra vocês. Maravilhoso. De ice cítrico. Com tangerina e damasco. Hum. Minhas amigas. Maravilhoso. Você tomar uma vez, você vai querer tomar várias. E um suco que você pode colocar um adoçante completamente natural. Se você gostou da minha receita de suco, ice cítrico, de tangerina com damasco, dá o seu like. Ativa o sininho pra receber as notificações dos meus próximos vídeos. Beijo, amigas queridas. Até as próximas receitas.